Deixa eu passar, deixa eu passar Boa Vamos dar um grau aqui Vou dar um grau de primeira marcha e jogar a segunda Viu como ela cantou o pneu? Ali deu um grau bom hein Então de primeira marcha esse que é o ruim cara, ela distraciona Vocês escutaram o barulho aí? Ela canta o pneu